Quem é de verdade sabe, sabe quem não é Quem espalha a bondade, vence a maldade com amor e fé E quem é da Paraíba vê em cada canto de cada cidade Gente que conhece, gente reconhece, João Governador de verdade É a humanidade que a gente precisa João continuando, mudando a nossa vida E sua lealdade é o que determina O povo quer de novo, João da Paraíba Governador de verdade O povo quer de novo, mudando a nossa vida